Música Música Tocca! O menino logo assim, mano Tocca! Não consigo, mano, avante Eu venho com a família, eu venho para o filho. Mas isso é muito bom. Você responde que o pai ia fazer, mas eu não perdi. E você quer? Eu não vou fazer muita coisa. Eu vou fazer essa mãe. Eu quero mago e vencer. Ficou abrindo então. Eu não estou no final da minha mãe. Porque eles estão presos... They senti muito do seu avho. E quando eu estava me partindo de tudo? Você me viu o teu avô. Começar aqui. Eu não estou a mentir. O que é o humor? 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 O humor é minha calça. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não.